O Cierbis, mais conhecido como Escola Tecnológica de Cametá, está recebendo a Caravana da Ciência e Tecnologia. Olha só! A Caravana da Ciência e Tecnologia está desenvolvendo uma série de atividades com os alunos do Centro Integrado da Educação do Baixo Tocantins. Em cada sala de aula, os estudantes participam das aulas teóricas de impressão em 3D, robótica, Android, palestra do empreendedor, entre outros. Será uma semana de caravana, com visitas de alunos de outras escolas e instituições de ensino. E essa é a segunda vez que a Escola Tecnológica de Cametá recebe a caravana, como explica o diretor do CIEBIT. A Caravana da Ciência e Tecnologia não é só a feira de ciência, que é a feira de ciência, mas ela tem oficina de robótica, oficina de modelagem e impressão em 3D, oficina de desenvolvimento de aplicativos, tem o espaço audiovisual. E a gente aproveita para convidar as escolas, para convidar a população de Cametá para vir visitar a Caravana da Ciência e Tecnologia. Ela fica de hoje, dia 1º, até o dia 5º. Então a gente tem uma vasta programação, todas as escolas são bem-vindas, é muito importante a gente proporcionar para os nossos alunos de escola pública, esse ambiente da ciência, da tecnologia, das evoluções tecnológicas. A caravana é promovida pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional e Tecnológica do Pará, a SECTEC, e conta com uma equipe de profissionais preparados para desenvolver as atividades com os estudantes. Esse é um evento que tem como iniciativa a Cultura Make, que é o Aprender Fazendo. Então, aqui a gente trabalha diversas atividades, como vocês viram, dentro das oficinas, aqui fora na Feira de Ciências. O aluno é o protagonista, então a gente tenta trazer um pouco de criatividade na parte da tecnologia, da ciência. São várias ciências, nós temos experimentos aqui de física, química, biologia, geografia. Então, o aluno vem aqui e aprende ensinando, aprende fazendo. Esse é o nosso objetivo. Só lembrando que o evento promovido pela SECTEC conta com feira de ciência, visita guiada, exposições, entre outros. A caravana segue até sexta-feira pela parte da manhã e também à tarde.